E aí galera, tudo bem? Aqui é o Batata e comecei aqui mais um vídeo pro com o STR Plays e dessa vez a gente tá voltando aqui com o Raph Stone dançando E eu, porque, Zaza, Zaza, cara eu sou muito não, mano, que isso, é, que eu até esqueci o que eu ia falar, caramba, ah, eu ia imitar a voz de alguém, de alguma pessoa trouxe falando nos comentários Ai, Batata, por que você não trouxe Raph Stone antes? Por que, por que, por que eu não trouxe Raph Stone antes? Porque teve a porra do Open Beta, é, eu não consegui avisar aí pra vocês, mas o Raph Stone com o Open Beta aí teve muitas mudanças E eu esperei um pouco aí pra trazer pra vocês aí algumas dessas explicações aí das mudanças É, primeiramente, o Raph Stone agora tá com o sistema de ranqueado aí, é, pra falar a verdade já tava, mas é um ranqueado premiado Por exemplo, se você ficar no rank 1, você vai ganhar x, x, por exemplo, x gold ou x alguma coisa É, se você ficar no 20, você vai ganhar x outra coisa, tá, tá, tá É, e é nisso que o ranqueado vai se basenhar Basenhar, que que eu quis falar, mano É, mas, ainda continua tendo a arena e o casual, que eu gosto de jogar só no casual, porque eu sou noob e eu não tenho carta É, eu jogo no casual, que eu vou me curar aqui, porque eu tô com o deck mais gay do Raph Stone, que é do Sacerdote Mas meu deck é muito foda, meu deck é pica das galáxias Ah não, ele ainda tá com essa porra Não, 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 não... Não, não, tremo Morreu Bom, ele matou meu lacayo aqui, não vai fazer muita diferença pra mim, porque ele recebeu os 3 de dano Caralho, filho da puta Eu fiz uma voz muito estranha, que negócio É, humm, minha, 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 minha Bora copiar uma carta aí da, da mão dele Vai vir aquela ali que ele triscou nela, vai vir ela, vem Vem, vem, vem a bichinha Destruí um lacar inimigo Essa carta aqui é muito boa E eu vou copiar mais duas cartas Do deck dele aí Eu copiei, deixa eu ver Ela recebe ataque Equivalente ao ataque da sua arma Como eu não tenho arma, eu me fudi E eu me fudi Bora passar o turno Bom O Hearthstone não teve muitas Grandes mudanças assim Além do ranqueado premiado, ele continua E o Hearthstone com a sua mesma base Não mudou Não mudou praticamente nada Pra falar a verdade Eu achei as mudanças muito simples Eu acho que eles não quiseram Inovar porque o jogo já está tendo Uma adesão muito grande Então eles falaram, bora deixar assim Porque está dando certo o produto, então bora continuar Porque o Hearthstone Eu já considero o jogo Número 1 de cartas E ele não tem tipo Nenhum ano, não tem um ano Se eu não me engano Não tem cinco meses Tá, ele fez a jogada certa Destruiu uma dos meus dois Provocar E ainda me deu dano na cara Bom O deck Porque o deck de sacerdote é gay Por quê? Por exemplo O deck de sacerdote Tem várias cartas De A palavra sombria Então eu posso destruir Lacaios Tipo Destruindo Lacaios É Minha especialidade É Eu vou jogar aqui Meu Eu acho que é meu Meu combo melhor No caso eu estou sem combo agora Mas é Eu tenho a cria da luz E tem uma carta que dobra a vida de um Lacaios No caso da cria da luz É o ataque dele É sempre igual a vida dele É Então Se ele tiver cinco E eu dobrar dez Vai ficar dez Eu já consegui fazer ele ficar com tipo Quinze barra aqui Se eu não me engano E o cara Transformou em uma ovelha Bosta de ovelhas Ah não É Devolve pra mão ainda Filho da mãe Tá Hum Hum Agora ele jogou um repto Não é muita coisa É Não é muita coisa Mas Caralho Isso aqui é por uma rodada Ou Não Puta que pariu É Me fudi Eu vou usar a minha palavra sombria Pra destruir ele Então Foda-se Ele se fudeu E eu vou tacar esses dois aqui O grito de guerra Não vai me ajudar em nada Mas Bora ficar aí Com uma vantagem Lá com elas na mesa Lembrando que ele tem Esse daqui O assassinar Por isso que eu estou com medo De jogar meu Lorde da Arena Logo de cara E ele assassinar meu Lorde E eu vou perder Uma carta aí à toa Bora ver o que ele vai tentar fazer ali Boa Usa as cartas Eita delícia Causa dois de dano Porra Isso não é legal Mas agora Olha a vantagem que eu estou Na mão galera Eu tenho praticamente Eu tive que contar aqui Eu tenho vários Eu tenho vários Bora fazer o seguinte Eu acho que essa aqui É a melhor jogada Eu tenho dois lacaios na mesa Um com o escudo divino Então ele não vai poder Destruir esse daqui Só se for com Carta mágica Carta mágica Destrói o lacai inteiro E junto com o escudo divino O escudo divino Só bloqueia O ataque de um lacai Ou o ataque dele Se ele quiser Caralho Esse cara É um filho da puta Escudo divino Dançando 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 Tá Eu lido com esse provocar Com a minha palavra Sombria Pronto GG Bora jogar o provocar Bora Eu acho Eu acho que eu vou gastar Meu cristal de mana logo E me curar Porque a próxima rodada Logo Eu ganhei Eu sou muito bom Se lascar Eu sou muito bom Esse jogo Cara O meu deck Tá muito Não tá aquele deck Bom Mas tá um deck Não Não tá aquele deck Foda Mas tá um deck Bom Eu consigo destruir Muitas pessoas Com meu deck De sacerdote Mas É isso aí galera Achei que Essa partida Seria mais difícil Se vocês gostaram Deixa seu gostei Se inscreva No canal Se ainda não for inscrito Curtam a página Do Facebook Me sigam no Twitter Me sigam no Instagram Entre no grupo Da Steam Pra vocês jogarem Comigo Alguns jogos Da Steam Dota Sei lá O que vocês preferirem E quem quiser jogar Comigo No Hearthstone Tá aqui Minha battle tag É batata Hashtag 1735 Então Se você quiser jogar Comigo Você pode me adicionar Pra gente tirar Um xizão Mas é isso aí galera Obrigado Falou Eita porra Eu falei tudo errado Tchau 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 Tchau